E neste Natal, o Papai Noel terá um enorme desafio, manter o espírito natalino à distância. Para melhorar a comunicação na hora de estar diante da plateia, alguns estão fazendo cursos de desenvoltura para o vídeo. O resultado tem sido tão surpreendente que a agenda desses personagens está cada dia mais lotada. A cena e faz rouxou, rouxou, tá? Um, dois, três. Rouxou! Rouxou! Ninguém disse que fazer curso de Papai Noel à distância seria fácil. Quando eu falo, a minha imagem aparece inteira na tela de vocês? Sim, sim. Pode ser virtual. Não para trás, não faz assim. Tá. O ator Paulo Mendes tenta ensinar os candidatos a se soltarem nas gravações, mas uma hora é o microfone que não funciona. Tá estourando, tá falando alto. Na outra, é um problema com a imagem. Tá uma luz de baixo, tá esquisito. Parece que você tá... Mas eu posso mudar a minha luz aqui, eu mexo ela rápido. Armando foi um dos alunos do curso. A garagem da casa dele foi transformada em estúdio. Aqui ele grava e conversa pela internet com as crianças. Não vejo a hora de encontrar vocês, dá um abraço bem gostoso. O Armando tá com a agenda tão apertada que a gente só pôde marcar o horário das sete e meia da manhã pra poder fazer a chamada de vídeo e conversar com ele. É que Papai Noel tá sendo bastante demandado no virtual. Você tem quantas chamadas depois dessa nossa aqui, Armando? Olha, eu tenho três compromissos. Os próximos dias serão de muito trabalho. Armando, ou Papai Noel, tem compromissos agendados até 25 de dezembro. E que venha o melhor Natal virtual de todos os tempos. E ó, rolo, 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 Feliz Natal! Legal, hein? É, o Papai Noel se reinventando, né? Achei ótimo ali, olha, o microfone não tá legal, agora é a luz que não tá legal. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. É.